Bom dia, boa tarde, boa noite meus parceiros e minhas parceiras, Felipe Tavares aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês alguns aplicativos aqui que tem dentro da ferramenta Canva que vai facilitar muito o seu dia e melhor ainda, vai mudar a sua maneira de postar aqui nas redes sociais então ainda nesse vídeo aqui eu vou mostrar isso aqui para vocês, você vai conseguir agendar os seus posts ligar o Canva com as suas redes sociais, então você vai conseguir vir aqui na opção agendar e escolher o dia, escolher a data que você quer agendar, então você consegue editar seus posts e deixar sempre aqui editados e agendados dentro da ferramenta Canva linkada com as suas redes sociais então não perca esse vídeo aqui, está sensacional, então bora para a tela do PC e fazer todos esses aplicativos aqui para a gente entender como funciona essa ferramenta e como o Canva está revolucionando demais esse mercado então bora para a tela do PC bom gente, eu já estou aqui na minha tela principal do Canva, estou no Canva Grátis aqui para vocês entenderem que a gente trabalha com o Canva Grátis também e o que vai fazer agora? eu vou mostrar para vocês alguns aplicativos que a gente tem aqui dentro da nossa ferramenta Canva e que talvez você nunca viu ou viu e não sabia como utilizar e como que eu vou utilizar como que vai melhorar o meu trabalho, o meu desempenho com meus clientes e tudo mais então eu vou mostrar aqui nesse vídeo aqui o passo a passo, beleza? então vamos aqui em criar um design nesta aula eu vou utilizar aqui o post para Instagram, mas isso aqui funciona para qualquer formato então qualquer formato que você quiser utilizar, você vai conseguir utilizar simples e fácil, eu vou mostrar para vocês o que você está perdendo de tempo primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, se você tem vários clientes se você utiliza bastante aqui o Canva para criar seus trabalhos de faculdade, escola e tudo mais eu vou mostrar para vocês aqui os macetes aqui incríveis então você vai vir aqui em aplicativos, primeiro vou mostrar o primeiro macete você vai descer aqui em aplicativos, se você reparar você vai ter um monte de aplicativos atualizou bastante, eu vou trazer algumas aulas aqui com alguns exclusivos mas o vídeo de hoje é os melhores que eu decidi trazer aqui o primeiro, Google Maps então por exemplo, você tem um trabalho de faculdade ou de escola ou até de algum cliente seu que você precisa mostrar a localização, uma foto da localização, alguma coisa assim pede muito e é muito bacana você fazer isso, então eu vou aqui no Google Maps e vou na opção abrir o Google Maps ele já traz aqui alguns locais famosos, então aqui tem o Coliseu, Machu Picchu e tudo mais mas o legal é que você pode colocar o seu endereço ou colocar o endereço que você quer mostrar no seu trabalho da faculdade, o seu trabalho para o seu cliente e tudo mais então você pode colocar aqui, eu vou colocar aqui Sorocaba colocar Sorocaba e daí aqui aparece alguns lugares de Sorocaba, então eu vou colocar aqui Sorocaba centro e daí eu coloco Sorocaba centro, apareceu aqui o centro Sorocaba eu vou dar um clique nele, ele vai cair para a minha folha branca lá então caiu para a minha folha em branco lá, Sorocaba centro ele demora um pouquinho para redimensionar beleza, tá aqui o que eu posso fazer aqui, se eu der dois cliques nele eu dou dois cliques nele eu vou interagir com essa imagem então ele demora um pouquinho, mas eu estou interagindo com ela se eu aumentar ela aqui, vocês vão ter a noção disso aqui gente olha que bacana vou aumentar eu dei dois cliques, agora eu consigo apertar aqui o CTRL do teclado e eu consigo dar zoom em qualquer lugar como se eu estivesse utilizando o Google Maps ou no celular ou aqui no computador mesmo eu consigo dar zoom aqui, tá vendo o mais do zoom então eu consigo segurar o CTRL, por exemplo eu dou o zoom lá se eu não segurar, presta atenção aqui vou girar aqui, você vai ver pressiona o CTRL e role simultaneamente para aplicar então eu selecionei ali o local, que era o centro de Sorocaba e segurando o CTRL aqui e rolando aqui o botãozinho do mouse eu consigo ver todo o lugar aqui então o centro de Sorocaba está aqui e daí eu vejo que tem um shopping aqui tem um copy aqui tem outro shopping aqui eu consigo ver o que tem em volta e daí eu consigo selecionar bem o lugar tá vendo aqui, a mãozinha eu consigo ir jogando para cá eu consigo ver todo o entorno aqui da minha cidade então eu vou diminuir um pouco aqui consigo ir longe consigo acessar o Google Maps aqui dentro do Canva como que eu vou fazer assim? então por exemplo, no trabalho da faculdade aonde for vou dar esse exemplo você selecionou, precisava colocar uma parte do mapa e você escolheu a localização que você quer colocar você simplesmente escolheu ela marquei ela no ponto então eu seleciono ela eu posso colocar ela no canto aqui da tela eu posso modificar ela então por exemplo, eu posso vir aqui em elementos colocar aqui quadros só para vocês terem uma ideia, tá bom gente? e daí eu posso pegar um quadro aqui por exemplo, esse quadro vou pegar ele aqui dentro e vou colocar a localização aqui só um exemplo, tá gente? como se fosse ali o trabalho que eu estava falando criei um mapa aqui dentro da localização e eu consigo selecionar a área certinho então eu consigo criar uma arte bem legal usando o Google Maps eu consigo utilizar o Google Maps inteiro aqui dentro da ferramenta Canva então eu mostro aqui o local que eu quero consigo montar uma apresentação por exemplo você está montando um TCC montando qualquer tipo de trabalho até na sua empresa uma apresentação e você quer mostrar as partes do mapa você vem aqui e seleciona essa parte aqui você pode selecionar várias partes também e daí você apresenta aqui o local e tudo mais dentro aqui do Canva da Zoom também eu consigo fazer tudo isso aqui então você pode selecionar aqui um quadro e colocar ele dentro aqui e fazer bem bacana a sua arte e tudo mais apresentações o que você for fazer você consegue utilizar o Google Maps dentro da ferramenta Canva aqui fazer um trabalho bem legal só estou dando um exemplo aqui para vocês mas vocês conseguem fazer isso aqui muito simples montar uma apresentação aqui já falei para vocês no outro vídeo o Canva tem um PowerPoint nele então por exemplo se você for vir aqui de novo estou no início do Canva aqui são aqui apresentações então você clica aqui você pode montar a sua apresentação com vídeo e tudo mais você pode montar aqui então na hora que você for montar a sua apresentação e querer utilizar o Maps lá você consegue trazer ele aqui e utilizar ele aqui dentro da ferramenta e fazer essa junção aqui esse link então você pode montar uma apresentação bem bacana dessa maneira aqui mostrando o mapa montando tudo certinho aqui sem precisar ficar tirando print procurando na internet aqui não você vende a monta aqui escolhe o local que você quer é muito bacana então essa é a primeira dica aqui se você trabalha com TCC vai fazer algum TCC na sua empresa apresentações na sua faculdade no seu curso aonde for você consegue utilizar bem o Google Maps aqui dentro então a primeira é essa vamos para o segundo aplicativo aqui bem bacana aqui na ferramenta que é o YouTube então para que eu funciono o YouTube aqui vamos aqui no YouTube dentro do Canva e aqui já aparecem alguns vídeos aqui do YouTube então por exemplo eu tenho o meu canal aqui no YouTube então eu vou digitar aqui Felipe Tavares Canva então eu vou colocar Felipe Tavares Canva começou a aparecer alguns vídeos aqui meu no canal então por exemplo se eu quiser montar uma thumbnail para o meu canal e utilizar uma parte do meu vídeo então como que eu faço isso eu clico aqui já vai aparecer aqui já o meu vídeo ali meu vídeo está ali então por exemplo eu posso colocar vou tirar esse fundo cinza vou colocar um fundo branco aqui colocar um fundo branco então por exemplo aqui eu posso usar uma imagem minha mostrando o que você vai ver no meu vídeo então eu pego aqui vou procurar uma imagem minha aqui aleatória para você ver como que essa tecnologia aqui está muito legal o Canva está absurdo cada vez se atualizando mais se você não acompanhar você vai ficar para trás é isso que eu falo para os meus alunos aqui então por exemplo eu coloquei aqui só um exemplo tá gente para vocês entenderem vou colocar um fundo aqui vermelho só para combinar aqui o que está atrás ali vou pegar aqui um fundo vermelho vou mexer um tom dele aqui só um exemplo tá vou fazer aqui rapidinho então por exemplo eu quero anunciar eu quero fazer uma thumbnail mostrando mais ou menos o que você vai encontrar naquele vídeo específico então o que eu faço está aqui o vídeo que a gente acabou de acessar então vai no aplicativo vai no YouTube digita lá o nome do canal se for seu e tudo mais e daí você dá dois cliques nele a partir do momento que você dá dois cliques você vai interagir com aquele vídeo então eu vou liberar para vocês aqui o áudio ao vivo aqui vou colocar aqui no fone vou vir aqui no meu gravador e vou mostrar para vocês vou colocar configurações vou liberar o áudio aqui então vou liberar o áudio aqui e vou soltar aqui então por exemplo você dá um clique duas vezes o clique ele vai liberar a mãozinha eu dou play bom dia boa tarde boa noite o vídeo começa a rodar então por exemplo se eu quero tirar o print de uma parte determinada daquele vídeo então eu não preciso ir lá tirar print vir aqui no canva editar perder resolução não eu simplesmente quero usar uma parte dele na minha capa eu posso fazer isso aqui eu dou o play nele aqui vou puxar um pouco aqui eu dou o play nele aqui dois cliques para acessar dou play e posso até puxar a barrinha do vídeo e eu quero por exemplo essa parte aqui específica aí eu pauso mostro faço uma montagem bem bacana faço uma thumbnail bem legal claro né e daí eu monto minha thumbnail mostrando ali a parte que eu quero que você vai encontrar no meu vídeo então você já mostra para as pessoas aí mais ou menos o que ela vai achar ali naquele conteúdo isso é muito bacana então isso serve para você que tem um canal no youtube já vai sair na frente da galera mas também serve se você for contratado para isso então eu canso de falar aqui gente tem muitos bons trabalhos aí no freelance na parte do marketing inteiro então se você focar no freelance você pode colocar no portfólio que você cria thumbnails e uma estratégia boa claro isso aqui eu estou dando um exemplo você montar uma thumbnail bem legal e você montar esse esquema aqui ó você acessa o youtube pega o canal da pessoa que você quer tem gente que faz review né ou react vai reagir a alguma coisa você pode pegar uma parte do vídeo lá que é bem legal que vai atrair a galera e você monta aqui uma thumbnail aumenta aqui faz bem bonitinho claro que eu estou fazendo aqui só para mostrar para vocês pausa aqui a parte que você quer faz um efeito legal monta sua thumbnail com a parte do vídeo que você quer do canal da pessoa que você quer reagir e tudo mais então é muito bacana você consegue fazer aqui dentro do canal sem perder qualidade você só simplesmente importa aqui entra no aplicativo vai no youtube e faz esse acesso aqui que é muito bacana então é outra dica aqui top que eu estou trazendo para vocês aqui e mais uma dica que eu acho muito bacana que as pessoas não sabem é simplesmente que você consegue eu vou voltar aqui no branco que você consegue editar qualquer tipo de documento é isso mesmo qualquer tipo de documento então a pessoa tem um documento em formato de pdf fizeram no word ou em qualquer outro tipo de programa mudar uma data por exemplo entendeu então você precisa aquele documento está valendo ainda mas precisa mudar a data você vai no cartório registrar e você não está conseguindo utilizar por exemplo você não tem um pacote um office pago então a pessoa não consegue fazer algum tipo de edição eu consigo fazer aqui no canva e você também consegue fazer isso aqui no canva no canva gratuito então eu vou fazer esse teste aqui com vocês ao vivo aqui agora como que eu faço isso eu simplesmente vou aqui estou no principal do canva estou aqui o que eu faço eu venho aqui na opção upload aqui do lado está vendo fazer upload clico nela e você pode arrastar o arquivo direto ou selecionar ele aqui em uma pasta então eu vou aqui e procuro esse pdf onde que está qualquer formato que ele tiver está em pdf mas se ele tiver em outro formato escrita você consegue fazer então eu vou aqui na área de trabalho vou ver aqui tem uma aqui vou procurar o arquivo aqui pegar um arquivo em pdf então ele já vai aparecer um pouco ele aqui e daí eu clico nele ele vai fazer o download aqui está vendo que ele está fazendo o download aqui é rapidinho você fez o download aqui você clica no download eu vou dar uma embaçada aqui em algumas informações mas o que importa é que ele apareceu aqui então qualquer alteração que você quiser fazer nele você consegue fazer então por exemplo eu quero mudar a data eu dou dois cliques você pode ver que selecionou o texto mas eu quero só mudar a data aqui então Sorocaba SP 4 de agosto você pode mudar a data então você pode mudar a data como posso colocar aqui 05 está vendo 5 de julho posso colocar aqui 5 de julho vou aumentar aqui para vocês verem aumentar aqui então aqui tem algumas informações eu posso mudar aqui então 5 de julho de 2023 por exemplo ah Felipe eu quero mudar a fonte eu posso? pode você seleciona ele que está vem aqui na fonte que você quer alterar ele mostra aqui está você muda mudei a fonte está vendo? então eu consigo alterar quero colocar em negrito você coloca em negrito também ah eu quero mudar a logo que está tem uma logo aqui que eu não quero está bom você pode mudar a logo você vem e deleta essa aqui traz uma logo aqui e coloca aqui entendeu? então você consegue editar quer colocar um tipo de carimbo alguma informação está aqui o texto está aqui você vai mudar as suas informações antes de por exemplo imprimir ah gostou fez as modificações aqui quer imprimir? vem aqui na opção compartilhar aqui deixa eu fechar isso aqui vem na opção aqui compartilhar vem na opção baixar e daí aqui você muda está em png você vem e coloca pdf padrão então você vem aqui escolhe pdf padrão e baixa aquele arquivo então eu acabei de modificar a data então eu não preciso ir em lugar que tem impressora ou alguém que tem que ter um word que está habilitado a fazer isso não eu consigo fazer tudo no canva então eu consigo alterar qualquer tipo de documento estou com problema? gente não estou levando na maldade estou alterar documento que seja útil para você então eu preciso mudar aqui uma data eu preciso fazer qualquer tipo a pessoa não está conseguindo alterar alguma coisa lá e você consegue fazer aqui no canva consegue fazer tudo aqui no canva então eu consigo modificar inteiro e salvar em pdf de novo e imprimir e fazer o que eu preciso fazer então tem muita gente que sofre porque o word não está dando certo não está conseguindo editar no word porque o word para editar tem que ser pago não sei alguma coisa que acontece eu quero mudar uma marca d'água que está em um papel alguma coisa assim consegue consegue você vem aqui no canva edita aquele documento então que está em pdf e consegue registrar tudo mais está tranquilo baixa em pdf está aqui o pdf está aqui o documento com a data atualizada simples rápido e fácil isso aqui é sensacional pouca gente sabe dessa dica aqui de você abrir arquivos aqui no canva e editar esses arquivos aqui dentro do canva então você consegue modificar bastante coisa aqui top já merece um like aí vocês passam pelo vídeo aí não compartilha não dá like dá um like aí comente compartilha olha essas dicas aqui que eu estou trazendo aqui no canva e a última dica aqui que é a mais esperada é como que você consegue acessar a sua rede social então de novo voltei no canva só que agora eu preciso falar uma coisa para vocês gente eu estou aqui no canva gratuito tenho uma conta aqui no canva gratuito certo só que eu também tenho uma conta no canva pro nesse caso aqui tudo que eu mostrei aqui para vocês até agora você vai conseguir fazer no seu canva gratuito ok só que nesse momento aqui como você vai poder linkar com as suas redes sociais no gratuito você consegue linkar sim você consegue editar algumas fotos e tudo mais mas no gratuito você não consegue agendar então por exemplo você vai criar um post mas você não consegue deixar por exemplo agendado aquele post ou aquele criativo de venda mesmo tipo segunda, quarta e sexta para já rodar você montou o criativo de venda e você coloca tipo segunda, quarta e sexta para rodar direto no seu facebook ou no seu instagram que está linkado os dois você não consegue no gratuito eu vou mostrar isso aqui a diferença dos dois agora então bora para a tela aqui então você vem criar um design eu vou usar o post aqui do instagram que é o quadrado só para ter uma base então eu vou fazer o seguinte agora eu venho aqui na opção aplicativos certo e daí aqui embaixo de novo nas redes sociais eu vou descendo aqui tem vários aplicativos tudo mais a gente já fez o youtube já fez o google maps e agora a gente vai entender as redes sociais eu tenho o instagram aqui então você pode linkar no gratuito você vai linkar e vai ter acesso a suas fotos do instagram como do facebook também então eu vou fazer aqui pelo facebook que dá no mesmo e vou logar aqui então eu já estou logado no meu facebook e daí aqui tem as fotos tem algumas imagens que eu tenho no facebook essas imagens aqui eu não tenho no canva só que o que é legal a partir do momento que eu vou logar com essas redes sociais eu tenho acesso a essas fotos então por exemplo eu quero fazer uma capa um criativo só que está lá no facebook não está no canva eu preciso fazer download para fazer o upload no canva não você loga com essas suas contas e você está tendo todos acessos então está vendo todas as fotos que eu tenho aqui eu não tenho no canva essas fotos eu tenho no facebook eu tenho no instagram então está aparecendo aqui então por exemplo eu queria usar essa foto aqui para fazer uma capa de algum vídeo então por exemplo eu vou fazer um vídeo de alguma viagem de alguma coisa assim e eu quero essa foto eu não preciso automaticamente ter que fazer download da minha rede social baixar e fazer o upload no canva não eu linkei aqui com a minha rede social então você vai em aplicativo vai no facebook coloca seu e-mail sua senha você vai logar direto no instagram a mesma coisa então eu consigo fazer isso eu peguei isso aqui trouxe a imagem para cá quer tirar fundo você está com a imagem aqui você vai lá no removedor de fundo se for no gratuito se tiver o prova você consegue remover o fundo aqui mesmo então você consegue fazer isso que já facilita bastante então é uma dica extra aqui com vocês agora o que vale eu quero fazer uma edição em alguma foto então por exemplo vou fazer uma edição rápida simples aqui peguei essa foto aqui vou colocar ela aqui vou de novo aqui na rede social que eu estou lá estou logado então não adianta você imagem nada você tem que voltar aqui para pegar outra imagem por exemplo vou aqui no facebook de novo já está logado já coloquei minha senha vai aparecer tudo que eu tenho lá e daí eu quero outra imagem aqui por exemplo eu pego essa imagem aqui e vou descer aqui vou fazer essa imagem ficar aqui por exemplo estou fazendo uma montagem bem bem modesta aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando exemplo que você for editar alguma coisa aqui então você vai editando fez as suas montagens do jeito que você quis e vai montando aqui então eu estou fazendo isso aqui rapidão só para vocês entenderem então por exemplo você fez a sua montagem de fotos lá aí você vem aqui em elementos pega alguns efeitos aqui então vai brinca vou colocar aqui só vou digitar aqui para vocês como é simples vou colocar aqui splash pega alguns efeitos que tem aqui está vendo aí coloca uns efeitos aqui e tal você montou a sua arte certo e você quer já postar ela no seu face ou no seu Instagram ou agendar ela então vamos entender como funciona então eu venho aqui em compartilhar e daí aqui está vendo que tem a opção agendar então essa opção está com uma coroinha aqui então agendar Apple Pro então se você quiser agendar você vai clicar em agendar ele já vai pedir para você se cadastrar no Pro para você ter acesso a você criar várias imagens aqui ou no caso criativos de venda também então se você linka o seu Instagram você patrocina ali para rodar os seus cursos ou cursos de alguém que você é afiliado e tudo mais você quer montar o criativo aqui e já automaticamente agendar os dias ali para aquele criativo estar rodando você só vai conseguir no Pro aqui você consegue sim alterar aqui as imagens acessar elas através do gratuito você consegue logou aqui o seu Instagram o seu Facebook você consegue agora para você usar ela aqui para você agendar você vai ter que usar o Pro então eu vou mostrar aqui para quem tem o Pro como funciona então eu vou mudar aqui a minha conta vou mudar para a minha parte Pro aqui e mostrar para vocês como é simples também no Pro você deixar logado e agendar então vou fazer a mesma coisa vou selecionar aqui um post para o Instagram vou aqui na parte do Facebook então vou aqui no aplicativo Facebook ou Instagram onde você quiser logar qualquer tipo de conta vou descer aqui vou procurar o Facebook de novo já loguei lá então como a minha mesma conta só muda a parte que eu entro na equipe então eu venho aqui e daí eu posso pegar uma imagem então eu vou pegar essa imagem aqui por exemplo só vou pegar uma imagem aqui e nem vou editar nada só para a gente ver quero agendar então faz de conta que isso aqui era um criativo então eu vou rodar uma campanha lá no meu Instagram no meu Facebook então eu vou aqui vou na opção compartilhar e daí vocês podem ver aqui bem em cima da onde está me aparecendo aqui a minha imagem está aqui agendar e a coroinha está transparente porque eu estou no Pro se eu clicar em agendar ele já me aparece o calendário então eu posso agendar várias imagens eu monto vários criativos aqui e vou agendando os dias então por exemplo eu quero que no sábado essa imagem rode que horas eu venho aqui e coloco o horário aqui está 7h30 eu posso selecionar o horário que ela vai aparecer eu coloco em avançar e daí eu seleciono o canal que vai aparecer aonde vai aparecer isso vai ser no Instagram então aparece aqui Instagram para empresas vai ser numa página do Facebook vou na página do Facebook vai ser no LinkedIn vai ser no Pinterest então se você trabalha com o Pinterest também então por isso que eu falo gente o Canva gratuito é sensacional você consegue fazer muita coisa nele mas se você já está focado nesses trabalhos aqui com mais digital compensa muito o Canva Pro não está caro eu não ganho para vender o Canva Pro então não faço propaganda dele mas compensa muito se você está trabalhando nessa área então você pode fazer um Pinterest ou você pode subir suas imagens lá e vender como afiliado no Pinterest que bomba se você não conhece o Pinterest tem uma aula aqui do Pinterest no canal também bomba demais então no nosso caso aqui eu vou colocar a página do Facebook que está logada aqui aí eu escolho aqui uma conta então eu escolhi a conta e daí eu coloco aqui por exemplo Tubarão só exemplo tá gente coloco aqui Tubarão e vou agendar então eu agenda aqui a três respostas a uma peça de design então ele está carregando está agendando no dia lá vai aparecer vai aparecer a aplicação do seu design está agendada seu post foi agendado para sábado 8 de julho às 7h30 então você consegue montar aqui nessa parte aqui você pode até fazer uma cópia do criativo que você fez você vem aqui e faz uma cópia planejador de conteúdo se você clicar ele vem aqui de novo no Canva é muito legal aqui vamos fechar essa parte aqui a gente tem um design sem nome que eu não editei então aqui tem a foto que eu coloquei o rascunho se eu fechar aqui tem uma agenda minha aqui dentro do campo então eu consigo agendar certinho as datas o que eu vou postar o que é cada dia você consegue ver aqui na opção de planejador de conteúdo então essa parte aqui de você linkar suas redes sociais onde você consegue agendar seus posts Facebook Instagram infelizmente ainda para quem está no gratuito é para o próprio pelo menos até esse momento que eu estou gravando o vídeo mas logo pode ser que saia também para o gratuito então é muito relativo isso então eu indico de novo quero utilizar as fotos que está no meu Facebook esse aqui é no gratuito que eu estou está vendo então essa imagem eu montei aqui fazendo o download do meu Facebook direto para cá sem precisar estar no Pro então eu consigo vir aqui no gratuito eu consigo fazer isso aí então eu vou lá vou no meu Facebook e consigo ter acesso às imagens que eu tenho no Facebook então eu não preciso ficar baixando o Facebook fazendo o upload aqui no Canva não eu tenho acesso a todas as imagens que eu tenho lá no Facebook eu consigo trazer para cá e editar essas imagens e fazer aqui uma montagem e tudo mais fazer o upload para o meu computador e depois subir na rede social de novo mas aí você baixa e sobe daí você vai lá pela rede social e agenda uma data agora fazer essa linkada vamos dizer assim entre a sua rede social e o Canva você vai precisar ser próprio para você deixar sempre agendado então isso funciona bastante quem usa para subir campanhas então como afiliado de um produto de alguém ou sendo o seu produto então você monta os criativos aqui dentro da ferramenta e você vai agendando ela tipo tal dia vai rodar essa essa semana vai rodar essa vou testar semana que vem eu vou rodar outra então você consegue linkando aqui as suas redes sociais então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo curtido, compartilhado mais um vídeo aqui mais um vídeo muito interessante aqui para você que trabalha com essa ferramenta Canva tem muita coisa aqui que você não conhece que eu vou trazer aqui no nosso canal sempre tentando ajudar você então conforme a gente for crescendo aprendendo cada vez mais com essa ferramenta que se atualiza todo dia eu vou estar aqui trazendo para vocês não perder nada então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Felipe Tavares e até a próxima